Música Música Seu amor, sem ser humilhado, o que seria de mim? Música Seu amor, sem ser humilhado, o que seria de mim? Música Deus me ama, o amor é tão grande e condicional Deus me ama, ele está sempre de um braço aberto e grande Deus me ama, o amor é tão grande e condicional Deus me ama, ele está sempre de um braço aberto e grande Música